Eu me sinto tolo como um viajante Pela tua casa, passa-me sem água Rei da covardia E se guardo tanto essas emoções Nessa caldeira fria É que arde o medo Onde o amor ardia A mocidão no peito Trazem o respeito Que eu queria tanto Dilubar de fé Pra ser seu, talvez Pra ser seu, talvez Mas o viajante É talvez covarde Ou talvez seja tarde Pra gritar que arde No maior ardor Por a paixão contida Retraída e doar Correndo na sala Ao te ver deitada Ao te ver calada Ao te ver cansada Ao te ver no ar Talvez esperando Talvez esperando desse viajante Algo que ele espera também receber E quebrar as cercas Com que insistimos em nos defender Eu me sinto tolo Como um viajante Pela tua casa Pássaro sem asa Rei da covardia E se guardo tanto essas emoções Nessa caldeira fria É que arde o medo Onde o amor ardia A mocidão no peito Trazem o respeito Que eu queria tanto Dilubar de fé Pra ser seu, talvez Talvez Pra ser seu, talvez Pra ser seu, talvez Pra ser seu Ao te ver Amém.